Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa alerta que o comércio de medicamentos com propriedades terapêuticas não autorizadas como emagrecedores é ilegal. Esses produtos podem ter substâncias que oferecem grande risco à saúde. Quem nunca tomou um chazinho inocente indicado por uma amiga com a promessa de emagrecer sem dieta? Isso é muito mais comum do que se pensa, mas essa atitude aparentemente inofensiva pode custar a vida. A toxicidade de algumas substâncias paralisa o fígado que deixa de filtrar o sangue e a corrente sanguínea envenenada causa a inflamação de outros órgãos. Por isso, essa hepatologista alerta que um produto natural pode fazer tão mal quanto qualquer outro produto sintético. Sempre questionar a real necessidade daquilo, nunca usar sem um acompanhamento médico, sem fazer o controle depois e sempre suspeitar, né? Quando, assim, tem substâncias, muitas substâncias juntas, evitar grandes quantidades por tempo prolongado. Foi um produto chamado 50 ervas emagrecedor que causou a morte da enfermeira Edmara Silva em São Paulo na semana passada. Após consumir o chá, ela teve um hepatite fulminante. O produto está proibido pela Anvisa desde 2020 por conter ingredientes como chapéu de couro, cavalinha, sene, dente de leão e pau-ferro. Espécies vegetais autorizadas apenas em medicamentos fitoterápicos e não em complementos alimentares. Qualquer produto com propriedades terapêuticas só pode ser comercializado no Brasil com autorização da Anvisa. E esse comércio só pode ocorrer em farmácias ou drogarias e não pela internet. A agência alerta a população para não usar produtos que possam colocar a vida em risco. Verifique se o produto está devidamente registrado ou notificado junto à Anvisa. Muitas vezes esses produtos são vendidos, comercializados e tem propaganda que fazem essas promessas relacionadas a emagrecimento, ganho de massa muscular, perda de peso, melhora da potência sexual. Mas desconfie se esses produtos já trazem essas soluções milagrosas para problemas que muitas vezes são muito complexos. E mais um alerta para a sua saúde. Você vai saber como é importante manter o bom funcionamento da tireoide, uma glândula super importante para o organismo. Ela tem o formato de uma borboleta e seu nome vem de uma palavra grega que significa escudo. E é isso mesmo que a tireoide é, uma glândula que garante o equilíbrio do corpo. Ela é pequena, mas é muito importante para o nosso organismo. Ela age em todos os órgãos e ela determina o ritmo de funcionamento do organismo. Isso tudo através dos hormônios que ela produz, o T3 e o T4. Até 40% dos brasileiros que sofrem com doenças da tireoide não fazem o tratamento adequado. O que eles não imaginam é que o desequilíbrio de uma glândula tão pequena pode afetar as funções de todo o organismo. Bom, ela determina o metabolismo celular, então ela age sobre o nosso humor, sobre a capacidade de raciocínio. Então, se você tem falta do hormônio tiroidiano, você pode ter alteração de memória, de concentração. No hipertiroidismo, as pessoas ficam agitadas, ansiosas. Pode alterar o sono também. Os problemas na tireoide podem aparecer em qualquer idade. Mesmo sem sintomas, aos 39 anos, a Patrícia foi surpreendida com um nódulo. Durante a pandemia, fazendo consultas online, eu comecei a perceber que começou a crescer o nódulo. Como a gente se observa muito e é da área de saúde, aquilo foi muito rápido. Em um mês e meio, dois, ele conseguiu chegar a quase 4 centímetros. E aí, percebendo que estava aumentando, eu fui no médico, fui no endócrino, ela palpou, pediu uma ultrassom. Essa ultrassom evoluiu para uma ultrassom com PAF. No resultado da PAF, que é aquela que faz uma biópsia, deu que a célula tinha um potencial cancerígeno e a indicação clínica da retirada da tireoide. Passei pela cirurgia, retirou, o material foi para análise, graças a Deus era benigno e eu estou liberada. Costuma ser mais comum quando tem casos na família. Então, tem uma base genética, mas isso nem sempre é visto. Então, é importante sempre fazer o exame de sangue e tratar, independente do que levou ao problema. Hoje, a nutricionista se recupera da cirurgia e, é claro, alerta que a alimentação ajuda no bom funcionamento da tireoide. O primeiro passo é evitar alimentos ultraprocessados. O segundo é prestar atenção no que colocamos no prato. Comida de verdade, com o máximo de variedade, se a gente entender que cada alimento tem uma coisa interessante ali para te dar. Então, você tem ali o selênio de uma castanha, você tem o cálcio do leite, você tem o ferro das carnes. Tudo isso tem efeito sobre o funcionamento da tireoide. Tente fazer o prato da refeição com cinco cores. Isso é uma coisa muito simples, mas assim, você já garante. Porque a gente não pode pensar só na tireoide, a gente tem que pensar em outras coisas. Que o Pix facilitou a vida no dia a dia, ninguém tem dúvida. Mas muitos dados já foram vazados por causa desse sistema de pagamento. No fim de janeiro deste ano, o vazamento de dados pessoais do Pix afetou mais de 2 mil clientes da LogBank. Em dezembro do ano passado, foram 160 mil usuários da empresa Acesso Soluções de Pagamentos S.A. E em agosto, 414 mil correntistas do Banco do Estado de Sergipe. Nas três ocorrências, ficaram expostos dados como CPF, e-mail, nome do banco, números de contas e agências, além de informações relacionadas às chaves Pix dos correntistas. Nenhum desses dados é considerado sensível ou sigiloso. Por isso, em tese, a exposição deles não permite movimentações financeiras ou acesso às contas bancárias. Mesmo assim, os especialistas alertam para o risco de golpes. De fato, de acordo com a LGPD, os dados utilizados como chaves não são tipificados como dados sensíveis. Agora, dizer que não há uma ameaça para os clientes, eu já discordo. Porque, de acordo com a norma ABNT 27.005, isso é, sim, uma ameaça para os proprietários da chave Pix. Esses dados foram parar em algum lugar e são dados seus. São dados do seu CPF, são dados do seu smartphone ou do seu computador. Isso pode ficar muito preocupante lá na frente, a partir do momento em que, caindo na mão de uma pessoa com más intenções, pode utilizar e fazer do que quiser com seu nome. A apuração desses dados envolve as instituições bancárias e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E, além deles, o Banco Central, que é o responsável técnico pelo Pix. Por enquanto, o que se sabe é que as falhas teriam ocorrido nos sistemas dos próprios bancos. O problema é que existem diversos bancos e cada banco existe a sua solução e o seu tipo de segurança. Portanto, de fato, isso fragiliza, de alguma forma, a operação da infraestrutura. Esse é o problema que nós temos que padronizar, convergir toda essa segurança para uma entrega de serviço único. Mesmo com esses problemas, 120 milhões de brasileiros seguem cadastrados no sistema de pagamentos instantâneos do Pix. Eu uso o Pix, mas a minha forma de segurança que eu encontrei é não usar meu CPF, não usar meu telefone e usar as chaves aleatórias. Muito mais fácil de usar do que fazer uma transferência bancária, porque às vezes demora mais, né? A pessoa fala, o Pix é bem mais rápido. Quem tem animal de estimação e pretende viajar com ele para fora do país, precisa seguir alguns protocolos. É o que você vai ver agora na reportagem. Mike é um cãozinho de porte médio e faz parte da família da Alice desde os cinco meses de idade. Hoje, com seis anos e meio, já fez duas viagens. Uma delas internacional, quando a família foi para a Suécia. Os donos contrataram uma empresa especializada e fizeram a documentação para o animal de estimação viajar. No final, lá estava o Mike na Europa, saindo para passear na neve. Tivemos que fazer toda a documentação, tivemos acompanhamento da verificação da documentação, a emissão do certificado sanitário internacional também foi feita com antecedência e no final deu tudo muito certo, ficamos muito satisfeitos e nos sentimos mais seguros. O animal deve estar com as vacinas em dia, exame negativo para leishmaniose e raiva e em alguns países, para entrar, o animalzinho precisa estar com dispositivo de rastreamento. Verifica quais são os requisitos para verificar se de repente você tem tempo hábito de atender os requisitos ou se você vai ter que optar por uma viagem do animalzinho de forma desacompanhada, onde ele viajaria sozinho. Se você pretende fazer uma viagem internacional levando o seu cãozinho ou seu gatinho, o certificado veterinário internacional já pode ser emitido de graça pela internet sem sair de casa por meio do portal gov.br. O documento é aceito em 11 países, entre eles Estados Unidos, Canadá, México, Japão e Argentina. O cidadão pode acompanhar o andamento da solicitação pelo portal, ele vai receber uma notificação por e-mail, podendo imprimir o documento já emitido eletronicamente e viajar com esse documento. A Suíça se prepara para votar sobre o fim dos experimentos com animais e humanos. A proposta gerou polêmica entre especialistas. A Suíça vai decidir no próximo domingo sobre o fim dos experimentos com animais e humanos, uma proposta radical que gera forte rejeição em um país com uma indústria farmacêutica poderosa. A Iniciativa Popular apela para que os primatas não-humanos tenham direito à vida e à integridade física e mental. Se o se vencer, algo descartado pelas pesquisas, a Suíça vai se tornar o único país com uma proibição do tipo. De acordo com a Sentience, a associação que apresentou a demanda, os primatas se caracterizam pelo grande cérebro, complexas estruturas sociais e a grande capacidade de sofrer física e psicologicamente. O Tribunal Federal Suíço julgou em 2020 que a iniciativa era válida, porque não somente pede que os direitos fundamentais aplicados aos humanos se apliquem também aos animais, mas exige a introdução de direitos específicos para os primatas não-humanos. A proposta também busca proibir a importação de medicamentos obtidos por experimentos com animais e humanos. O governo afirma que a medida, se aprovada, teria graves consequências para a saúde e repercussões na economia, já que os setores químico e farmacêutico respondem por grande parte das importações suíças. Especialistas afirmam que não é possível parar completamente de recorrer a experimentos com animais e que a pesquisa em laboratório busca encontrar medicamentos promissores. Só os que indicam bons resultados in vitro são de fato testados em animais. Uma veterinária na Alemanha vive com três guaxinins que não podem mais ser soltos na natureza e um deles se tornou uma estrela nas redes sociais. Acompanhe. Para um animal considerado perigoso, até que a guaxinim fritze é bem brincalhona. Divertida e inteligente, a fêmea está prestes a se tornar uma celebridade do Instagram junto com seus outros companheiros adotados por uma veterinária em Berlim. Os três animais, que vivem na companhia de cães e gatos na casa de Mathilde Leninger, já contam com mais de 13 mil seguidores na rede social. Não esperávamos que fosse fazer tanto sucesso, que tantas pessoas visitassem a conta, que conquistássemos tantos seguidores em tão pouco tempo. Fritze foi adotada doente quando tinha apenas três semanas após ser resgatada em um rio. Apesar da aparência dócil, esses animais carnívoros e bons alpinistas são considerados uma ameaça à biodiversidade e foram classificados como espécie invasora na União Europeia. O nosso objetivo é dar uma imagem melhor aos guaxinins. A fama deles ficou muito ruim, especialmente desde 2016, quando foram colocados na lista de espécies invasoras. Eles são caçados em quase todos os lugares, exceto em Berlim, felizmente, e gostaríamos de vê-los removidos desta lista. Acredita-se que cerca de um milhão de guaxinins tenha se espalhado pela Alemanha, onde ameaçam a vida selvagem nativa, além de transmitir doenças parasitárias. Os animais em cativeiro não podem mais ser devolvidos ao seu ambiente natural, mas Fritze e companhia parecem lidar perfeitamente bem com a situação. O Boletim de Notícias está terminando. Até a próxima!